Música Estamos no Monte das Beatitudes ou o Monte das Bem-Aventuranças, conhecido como o Monte Eremos. A estrutura que a Igreja Católica adquiriu, criou um belo de um jardim. Nesse lugar eles têm proporcionado não só um ambiente com boa infraestrutura para receber os turistas, com locais para meditação, fotos, mas ao longo do tempo muitos desses locais foram tidos como sagrados e igrejas foram edificadas. Nós temos aqui a Igreja das Beatitudes e dentro desse terreno, dessa imensa área, nós temos além de jardins maravilhosos, nós temos a vista para o Mar da Galiléia. Música A Galiléia era uma região que envolvia muitas cidades e ela era alvo de desprezo. Quando a Bíblia está dizendo que ela se tornou desprezada, nós precisamos entender qual era a mentalidade das pessoas naquela época. Agora, por que era chamado de Galiléia dos Gentios? A definição de gentios eram os não-judeus, eram os outros povos. Nós estamos falando de um território de Israel, dado a tribos de Israel, mas que está sendo chamado de Galiléia dos Gentios. E há algumas razões para isso que eu queria rapidamente abordá-las. Em primeiro lugar, desde o início da distribuição da terra de Canaã, nos dias de Josué, a Bíblia diz em Juízes 1,30, que Zebulon nunca conseguiu expulsar os cananeus por completo que habitavam na sua região. Então, a mistura com os gentios sempre esteve presente desde o início. Em 1º reis 9,11, diz que Salomão deu 20 cidades da Galiléia para Irão, rei de Tiro, que não é muito distante daqui, em troca de toda a madeira que ele forneceu para a construção do tempo. Isso fez com que gentios viessem povoar essas cidades também. Mais para frente, a Bíblia relata em 1º reis, capítulo 15, verso 20, que Ben-Hadad, rei da Síria, veio do norte e invadiu essa terra de Naftali. Então, nós tivemos, mais uma vez, gentios se estabelecendo aqui. E, finalmente, a Bíblia diz em 2º reis 15,29, Eles praticavam essas técnicas de repovoamento e fizeram exatamente a mesma coisa com Samaria. A Bíblia nos aponta o desprezo que os judeus tinham pelos samaritanos pelos mesmos motivos que nós vamos enumerar aqui em relação aos galileus. No Novo Testamento, no Evangelho de João, lá no capítulo 7, nós vemos que as autoridades dos judeus mandaram guardas para prender Jesus. Eles voltam sem ter feito isso, dizendo ninguém nunca falou como esse homem. Os fariseus dizem, por acaso vocês também creram neles? Observe que ninguém dos fariseus creu nele. Essa plebe que está acreditando nele é maldita. Nicodemos vai falar em defesa de Jesus e diz, Nicodemos, um deles, diz o texto, eu vou ler do versículo 50 ao 52 de João 7. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dá-se ao caso de que tu também és da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. Eles, naquela hora, estão dizendo, você virou um galileu agora para defendê-los? Não existe profeta vindo daquelas terras. Elas eram muito desprezadas. Em Atos 2, quando eles estão falando em outras línguas, no dia de Pentecostes, a pergunta às pessoas, não são, porventura, galileus esses que estão falando na nossa língua? Eles poderiam só ter dito, olha, são judeus falando a nossa língua, mas eles definem explícita e taxativamente como galileus. Eles estavam dizendo que esse era um povo sem cultura, era uma região pobre, era uma região onde os costumes dos gentios vieram, havia muito paganismo, muita idolatria, era uma área desprezada por conta do seu pecado. Quando a Bíblia diz o povo que jazia em trevas, está falando não só da ignorância de conhecimento intelectual, mas está falando do conhecimento de Deus. Foi nesse lugar que Jesus veio estabelecer o seu ministério. Começando pelos desprezados, pelos mais pobres, pelos considerados mais pecadores, isso fez com que houvesse desprezo pela sua própria pessoa e pelo seu próprio ministério. Mas nos mostra o coração de amor, de inclusão que Deus tem. Agora, diferente do que alguns têm dito, que Deus parece não se importar, que o pecador continue pecando, a primeira mensagem de Jesus que nós lemos aqui em Mateus para esse povo foi arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A boa mensagem nisso é que Deus nos ama, oferece perdão para os nossos pecados, mas ele nos chama taxativamente a abandonar uma vida de pecado para deixar que agora ele, pelos seus princípios, nos governe e estabeleça o seu reino na nossa vida. E Mateus, no capítulo 7, de 24 a 27, nós temos o seguinte registro das palavras de Jesus do seu sermão do monte. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É interessante que o último pedaço, a última parte do ensino de Jesus no seu sermão do monte é justamente a respeito de praticar as palavras dele ou não. Em outras palavras, Jesus estava dizendo você pode ouvir tudo isso e não fazer absolutamente nada com aquilo que eu estou te confiando. ou você pode ouvir tudo que eu estou te ensinando e decidir levar a sério e aplicar na sua vida. Eu não consigo ver uma forma melhor de Jesus encerrar o seu ensino. Não consigo enxergar uma forma melhor de Jesus concluir esse sermão do que chamando os seus discípulos e os seus seguidores a um posicionamento prático em relação à sua palavra. No entanto, embora Jesus esteja falando a respeito de praticar o que ele ensinou, de não vivemos só de teoria, muito menos de hipocrisia, há algumas coisas que nós podemos perceber por trás dessa declaração. Eu muitas vezes tenho me feito, estou vivendo a fé cristã há muito tempo, tive um encontro com Cristo ainda criança e por toda uma vida estou andando na presença de Deus. Comecei meu ministério há quase 30 anos atrás pregando, ensinando, compartilhando a palavra de Deus e ao longo desse tempo eu tenho visto que há duas marcas distintas. Nós vamos encontrar um tipo de marca em um tipo de crente, outro tipo de marca em outro crente. Há aqueles que têm a marca da perseverança, da continuidade, da estabilidade, eles têm uma fé que dura a vida inteira. Agora há aqueles que não perduram, há aqueles que não permanecem, há aqueles que começam bem, mas não terminam bem. E muitas vezes eu tenho me perguntado por que algumas pessoas fracassam na vida cristã. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele faz a pergunta em Gálatas 3.3, Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ele está dizendo que vocês começaram bem. O que é que aconteceu que agora vocês estão indo mal? Ele chega a dizer isso aos Gálatas. Corriem bem, vocês começaram direito e agora não estão levando a coisa como deveria. De acordo com a declaração de Jesus, ele não apenas está nos dizendo que nós devemos ser praticantes, mas ele está falando o resultado que isso vai produzir na nossa própria vida e na nossa própria história. Observe o seguinte, nós temos na declaração dessas duas pessoas que edificaram cada um a sua casa. Nós temos o que podemos classificar de similaridades e distinções. O que eles têm semelhante um ao outro? Ambos tinham a mesma missão e a missão era construir uma casa. E eu entendo que o construir a casa aqui, de acordo com o que Jesus estava falando, que é dar a resposta ao ensino dele, isso significa viver a vida cristã. Isso significa andar dentro daquilo que Deus sonhou e planejou para cada um de nós. Agora, além de terem que construir uma casa, cada um de terem a mesma missão, uma segunda similaridade, uma outra coisa que eles têm em comum. Os dois experimentaram circunstâncias adversas. A chuva criou uma enchente. A enchente deu com ímpeto contra as duas casas. Os dois tinham, portanto, não só a mesma missão, mas eles enfrentariam as mesmas circunstâncias. E há o que nós precisamos entender. Jesus, em momento nenhum, falou que, quando eu e você decidíssemos segui-lo, tudo seria fácil, tranquilo para cada um de nós. Pelo contrário. Em João 16, 33, ele afirma, No mundo tereis aflições. Jesus estava dizendo, espere oposições, espere problemas, espere circunstâncias adversas. Espere resistência àquilo que você se propôs fazer, que é construir e edificar uma casa, que é viver a vida cristã. O que é que distingue um do outro? O Senhor Jesus diz, é o modo como cada um decidiu edificar. Aliás, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, cada um veja como edifica. O que precisa nos fazer questionar? Que tipo de construção é a nossa? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11, ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus. Ele diz, o fundamento não tem discussão, é um só. Agora, ele declara, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um. Aqui o apóstolo Paulo está entrando num outro assunto ainda, que diz respeito à maneira como trabalhamos para Deus e o resultado que teremos. Mas ele está dizendo que a escolha de como edificar é nossa. Cada um veja como edifica. Isso, na verdade, é o ponto que distingue. Aquele que fracassou, aquele de quem pode se dizer, literalmente, a casa caiu, daquele que construiu uma casa que permaneceu. Então, nós precisamos olhar para esse que construiu a casa que permaneceu e aprender com o exemplo positivo que ele nos dá. Depois, vamos examinar o outro que edificou a casa que não durou. E podemos e devemos também aprender com o exemplo negativo dele. Alguém diz com muita propriedade que nós podemos aprender com os erros, não só os nossos, mas os dos outros. Alguns já erraram e o erro deles nos ensina a não seguir a mesma trajetória. Vamos falar do primeiro, que usou de sabedoria e de planejamento. Aqui no versículo 24 de Mateus 7, a declaração que o Senhor Jesus faz é a seguinte, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Essa palavra prudente pode ser vista, lida e entendida também como um homem sábio, um homem precavido. Na verdade, Jesus fala a respeito dessa característica. Essa palavra traduzida aqui como prudente, ela significa inteligente, ela significa sábio, além de também o significado de prudente caber aqui dentro. A Bíblia está falando de uma inteligência, de uma sabedoria que esse homem teve. Que era o quê? Não fazer de qualquer forma. O texto diz que ele edificou sua casa sobre a rocha. Agora, o Evangelho de Lucas nos dá um pouco mais de detalhes a respeito do que esse homem fez. Muitas vezes, a primeira coisa que nós somos levados a pensar é que esse camarada saiu, olhou e tentou achar uma rocha visível, exposta. Não! Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 48, a Bíblia diz que ele cavou e ele cavou uma profunda vala. Não apenas cavou, mas uma profunda vala. Esse homem não pegou simplesmente uma rocha aparente. Ele não estava à semelhança do que construiu na areia querendo fazer um trabalho apressado ou de qualquer forma. Ele inteligentemente começa a procurar aonde existe uma rocha, um solo firme, aonde eu coloque o fundamento, aonde eu possa firmar essa casa para que ela seja resistente. Nós precisamos entender que se queremos uma vida cristã que dure, não adianta tentar viver de superficialidade, construir só na superfície. Nós precisamos de profundidade. A sabedoria na construção da vida cristã envolve estabelecer a profundidade nas coisas de Deus, profundidade na palavra, profundidade na vida de oração, profundidade no nosso comprometimento com a igreja local, com o nosso tempo com Deus, profundidade. Não podemos viver a vida cristã de qualquer forma, de forma relapsa, negligente. Eu olho e percebo essa dedicação. Em 2ª de Pedro, no capítulo 1, nos reciclos 10 e 11, Pedro nos revela, nos ensina que ninguém constrói uma casa firme sem dedicação e diligência. Então, além da sabedoria, de encontrar o devido lugar, para se cavar profundo a vala, é necessário dedicação, diligência. Pedro nos mostra isso quando diz, 2ª de Pedro 1, 10 e 11, Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirmar a vossa vocação e eleição com diligência cada vez maior. Minha pergunta a você, qual o nível de dedicação pode ser encontrado em você quando se fala da vida cristã? Alguns tentam simplesmente empurrando com a barriga, levando de qualquer forma, não se envolvem com a palavra de Deus, não tiram tempo de oração, não se envolvem com as coisas do reino de Deus e depois se questionam por que é que não tem uma fé viva, por que é que eles não têm uma fé vibrante, duradoura, porque muitas vezes se vêem o tempo todo à beira do fracasso no que diz respeito à caminhada cristã. Dedicação, diligência, sabedoria de fazer as escolhas certas não é responsabilidade de Deus, é minha, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade, senão vamos incorrer no erro daquele que edificou uma casa que não permaneceu. E as características que definem esse segundo construtor são a negligência e a insensatez. Em Mateus 7, 26, Jesus diz, Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Essa palavra traduzida como insensato, ela significa tolo. Ela muitas vezes é usada para um ímpio, incrédulo, mas fala de alguém tolo. É o oposto da sabedoria. E o que nós encontramos nesse homem também é o oposto da diligência. É bem mais fácil você edificar sob o solo, sem ter que cavar, sem ter que abrir uma profunda vala, sem ter que descobrir onde é que está a rocha. E alguns, que estão na lei do mínimo esforço no que diz respeito à vida cristã, não percebem que a sua negligência e a sua insensatez podem, e com certeza, é só uma questão de tempo, irá custar muito caro. Em Mateus, no capítulo 13, nos versículos 20 e 21, Jesus diz o seguinte, na parábola do semeador, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Olha aqui Jesus falando de um crente com prazo e validade. Ele diz que quando a semente cai num solo rochoso e não consegue entrar, então ela fica na superfície, não desenvolve profundidade e se torna superficial, que foi o estilo de construção que esse segundo construtor fez, a Bíblia diz, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, a gente poderia trocar isso no exemplo do construtor, em chegando a enchente, logo escandaliza e a casa desmorona. Se não houver profundidade, não haverá estabilidade, não haverá durabilidade para a sua fé e para a caminhada cristã. Quem não quer o trabalho de firmar bem os seus alicerces, está se arriscando. E o que ele está colocando em jogo, o que ele está colocando em risco, não é o tempo investido de uma casa, não é o tempo de uma construção, de um lugar de habitação natural. O que ele está colocando em jogo, em risco, é a sua eternidade. A negligência pode trazer muito prejuízo. Um deles é comprometer a nossa firmeza na fé. É por isso que Hebreus capítulo 2, dos versículos 1 a 3 diz, A Bíblia diz, se não nos apegarmos às verdades ouvidas, para não nos desviar, nós estamos sendo negligentes para com uma grande salvação. E a Bíblia diz, não escaparemos nós. O final é a ruína certa dessa casa. Já em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 11 e 12, a Bíblia diz que a diligência é necessária para herdar a promessa. Então, se a diligência e a dedicação é necessário para herdar a promessa, a negligência, que é o oposto da diligência, vai sabotar aquela promessa que eu e você poderíamos herdar. Hebreus 6, 11 e 12 diz, Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e longa-animidade, herdam as promessas. Cada um de vós, continue mostrando até o fim, não só quando começamos a edificação, mas do começo ao fim da vida cristã. A diligência deve ser a nossa marca. Isso significa o comprometimento com aquilo que Jesus falou. Isso significa que suas palavras não vão entrar por um ouvido e sair por outro. Eu não vou brincar de fé ou de cristianismo. Eu vou dar o melhor de mim. Eu vou levar isso a sério. Eu quero concluir citando uma frase de C.S. Lewis que fala muito forte ao meu coração. Ele diz, o cristianismo, se é verdadeiro, tem infinita importância. Se é falso, não tem nenhuma importância. E ele arremata dizendo, o que ele não pode ser é de moderada importância. Eu olho para alguns crentes e eles parecem estar tratando a vida cristã como se ela fosse mais ou menos importante. Eu quero dizer, ou você dá tudo de você entendendo a importância do que Jesus falou ou não precisa dar nada de você. Mas não tente levar a vida cristã de forma negligente porque senão isso vai colocar em você e no seu estilo de vida um prazo de validade quando Deus quer para você estabilidade e durabilidade. Eu quero convidá-lo nos próximos minutos a participar de uma conversa de aplicação prática dessas verdades que nós faremos eu e a minha família com a intenção de abençoar e acrescentar um pouco mais ao seu coração. Fique com a gente. O que nós aprendemos com essa ilustração, com essa alegoria que Jesus nos propõe é que sucesso ou fracasso não é obra do acaso. Muitas vezes eu vejo pessoas tentando de alguma forma justificar o fracasso delas e o sucesso de outro quase como quem diz fulano deu sorte. Eu é que dei azar. Mas Jesus está dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, todo mundo tem a missão de construir algo. Não só a vida cristã é comparada a uma edificação. Nós podemos dizer que a nossa própria vida, a nossa própria história ela é baseada nas escolhas que nós fazemos e na dedicação que nós empenhamos no que construir. Então, por exemplo, a própria família. Eu tenho visto pessoas que às vezes depois de anos quando fracassaram na sua história familiar olham para a gente com uma família que está funcionando e já ouvi isso. Não foi uma nem duas vezes. A gente dizendo ah, você deu sorte. Mas lá atrás, quando eu fiz determinadas escolhas, eu não vi essas pessoas fazerem as mesmas escolhas. Então, a tempestade vai vir sobre todo mundo. Jesus deixou claro. A questão é nós estamos prontos para encarar a tempestade na hora que ela chegar. Nós escolhemos construir algo que tem fundamentos ou não. então, eu me lembro de um episódio logo do início do meu ministério pastoral em Curitiba onde já estamos há vários anos. Eu me lembro de um dia estar saindo com vocês eu creio que vocês se lembram dessa história. A gente estava indo todo mundo para o shopping ia comer junto e íamos pegar um cinema. Pela idade de vocês na época, com certeza não era nenhum filme. Era uma dessas animações algum desses desenhos que sua mãe ficava feliz da gente poder usar vocês como desculpa e assistir junto porque a gente gostava de ver também. Mas não era só um momento de descanso ou de comunhão e diversão da família. Eu não me lembro qual era o desenho mas eu me lembro que naquela semana ele sairia de cartaz. E eu tinha feito uma promessa para vocês dois que a gente iria ver aquele filme aquele desenho. No momento que nós entramos no carro estamos saindo meu telefone toca e quando atendi o celular era um irmão da igreja dizendo pastor eu preciso muito falar com o senhor. O senhor poderia me atender agora? Eu falei olha infelizmente agora eu não posso te atender. Mas amanhã cedo será uma segunda noite amanhã cedo primeiro horário eu coloco a sua disposição e se precisar eu até mudo o meu horário da oração antes do primeiro horário do atendimento. Mas agora eu não posso. Ele falou pastor o senhor não está entendendo. Eu acabei de ter uma briga terrível com minha esposa a gente decidiu separar nosso casamento acabou eu tenho que falar com o senhor agora eu falei olha eu vou sustentar para você a mesma coisa eu não posso te atender agora eu posso te atender até amanhã e ele do outro lado da linha falou o que o senhor vai fazer que é mais importante que o meu casamento apesar de ser tentado e pensar e dar aquela resposta de não é da sua conta eu lembro que eu falei para ele olha já que você está perguntando eu vou te falar estou indo com a minha família para o shopping nós vamos comer junto nós vamos pegar um cinema quando eu expliquei o que eu ia fazer aquele camarada ficou doido do outro lado da linha falou meu casamento está acabando e o senhor está indo com a família para o shopping e eu falei para ele é por isso que o meu não está acabando e eu lembro que ele desligou o telefone aborrecido eu orei e falei Deus ajuda ajuda aí nessa situação mas no dia seguinte como ele não apareceu naquele horário eu liguei para ele falei irmão você não vai vir conversar não não precisa eu falei olha não age dessa forma não precisa ficar aborrecido por causa do horário de ontem eu estou aqui à sua disposição quero te ajudar ele falou não pastor estou falando sério não precisa ele falou assim ontem eu fiquei com tanta raiva depois do seu telefonema mas tanta raiva ele falou eu fiquei com mais raiva do senhor do que da minha esposa com quem eu tinha brigado e de quem eu ia me separar e como não tinha mais ninguém em casa para eu falar mal do senhor eu quebrei o silêncio que a nossa briga tinha estabelecido e fui falar mal de você para ela eu falei você acredita que o pastor em vez de nos atender e querer nos ajudar ele ainda diz que está indo para o cinema e ainda jogou isso na minha cara ele falou e quando eu falei isso com silêncio entre nós e minha esposa falou e não é que ele tem razão se a gente tivesse escolhido proteger e defender nossa família acima de qualquer outro interesse como ele está fazendo com a dele talvez a gente não tinha chegado a esse ponto então a conversa dele no dia seguinte foi olha a gente já acabou se entendendo por aqui eu fiquei feliz que naquele momento ele tomou a decisão de conceito mas a verdade é que nós precisamos fazer escolhas quando a gente já fez escolhas erradas a gente tem a chance de mudar aquilo que viveu até aqui não precisa continuar para sempre se está vivendo uma fase ruim ou a consequência de escolhas erradas você pode parar se arrepender diante de Deus pedir a ajuda do senhor a sabedoria que ele dá com liberdade para aqueles que pedem e reconstruir fazer uma nova semeadura para colher algo diferente é verdade até porque no conceito de construção se alguma coisa deu errado já com a fundação o mais lógico é você desconstruir o que foi feito e construir com uma fundação correta do que tentar construir para cima algo que vai desmoronar depois aliás eu me lembro que numa das nossas IAs nós conhecemos um prédio se não me engano foi na Califórnia que era já algo centenário histórico e com a questão dos terremotos ele começou a ficar ameaçado e colocado em risco e eu lembro de como a gente viu uma obra de engenharia espetacular que fizeram de proteger o prédio cavar mais fundo fortalecer os alicerces e ele está lá até hoje porque houve todo um trabalho sem derrubar tudo que estava feito mas de reinvestir vamos dizer assim nos fundamentos na vida espiritual para quem começou errado não significa que tem que comprometer tudo mas alicerces tem que ser fortalecidos então não importa o trabalho que isso dê o nosso desafio às pessoas é invista nos alicerces começando a sua vida espiritual se estendendo a sua vida familiar os seus negócios os fundamentos determinam se nós vamos sobreviver ou não às tempestades as tempestades virão sobre todos a pergunta é nós nos preparamos para elas deveríamos nos preparar desde o início alguns crentes estão tentando contar com a sorte vai que não chova vai que não dê tempestade mas a verdade é que a tempestade virá sobre todos e quando chegar você precisa ter alicerces então que sua vida cristã seja uma vida de profundidade que sua vida familiar seja uma vida de alicerces firmes que seus negócios que tudo o que você vai fazer ou praticar a forma de viver tenha os alicerces e fundamentados na verdadeira rocha que é o Senhor Jesus e a sua palavra Amém Amém